Música Dois dias após o destrancamento da pauta na Assembleia Legislativa, o plenário se reuniu nesta quinta-feira para a votação de uma extensa lista de projetos de lei. Ao todo, 22 matérias foram analisadas uma a uma, dentre iniciativas dos próprios parlamentares, matérias de iniciativa do Tribunal de Contas e duas encaminhadas pelo Governo do Estado. Entre as quais, aqui estabelece as diretrizes da educação integral nas escolas da rede pública de ensino. A escola de tempo integral, ela já funciona, mas ela precisa ter esse amparo legal aqui, proposto pelo governo e garantido pela Assembleia para que ela esteja em sintonia com o programa nacional e que assim também facilite a chegada de recursos. O fim do destrancamento nos dá um alívio, porque a gente precisa fazer com que os projetos tramitem caminho para que a gente não perca recursos, para que a gente traga mais investimentos. Muitos projetos desses têm esse símbolo de trazer investimentos para o Estado do Rio Grande do Norte. A deputada Divaneide Basílio também teve projetos aprovados durante a sessão, com destaque para os que ampliam os direitos ao público LGBTQIA+. A gente solicitou que entrasse na pauta os projetos que tratam da semana de combate ao preconceito para contra as pessoas LGBTQIA+, fobia, assim também como um programa que cria possibilidades de acolhimento às pessoas com depressão, às pessoas LGBTQIA+, com depressão, que muitas vezes perdem suas vidas. A expectativa de vida, por exemplo, de uma pessoa trans é de 35 anos, isso é muito baixo e a gente pode salvar vidas defendendo a vida das pessoas e enfrentando o preconceito. Todas as matérias foram aprovadas, mas não por unanimidade. Mesmo presente no plenário, o deputado Luiz Eduardo não votou e disse que ficará em obstrução até que a mesa diretora analise o requerimento que pede a anulação da sessão extraordinária da última terça, que analisou os vetos governamentais. O documento foi assinado por sete parlamentares. Não concordamos com a abertura de votação até que a nossa questão de ordem, o nosso requerimento que está no ELEGE seja julgado pela mesa diretora, aonde a gente pede a anulação da sessão extraordinária, aonde foram votados os vetos. Nós não concordamos porque, para que seja convocada uma sessão extraordinária, na sessão anterior tem que ser anunciada e no encerramento da sessão também tem que ser encerrada a sessão e anunciada. O anúncio não foi feito nem na anterior e nem no encerramento. O último anúncio que foi feito foi dia 14 de maio e precisaria não só prorrogar, precisa ser anunciado.